Viajar para mim sempre foi muito excitante. Lembro que a primeira viagem que fiz, quando era de avião, foi a Londres. Depois foi uns anos mais tarde a Paris, à Disney. Sempre gostei muito de jantar fora, de dormir fora de casa. Lembro-me quando fui à Serra da Estrela, vi na época pela primeira vez. Para os pais isso era muito giro, sim. Mas agora falo de caravana. Sim, e agora faço de caravana. Para mim é a melhor coisa que é. No meu dia a dia há muitas pessoas, muito telefone, muitas redes sociais. E eu tendo a oportunidade de ter uma caravana, é o pleno do isolamento. Porque é completamente diferente de ir a um hotel, ou lugar a uma casa na praia, ou quer que seja, porque isto não passa por ninguém. Eu meto na caravana, ponho os meus cães, levo quem eu quiser. É o isolamento perfeito e eu gosto muito disso. Eu tenho casa-banho, cozinha, cama, confortável, colchão ortopédico. Eu sou muito feliz aqui, sim. E gosto de fazer longas viagens de caravana. E faz a tua própria refeição? Geralmente não cozinho. Não cozinho. Ou seja, vou parando nos sítios e vou abastecendo. Na nossa intimidade, no nosso ouvir-nos, é isto. A dança da tartaruga, a dança da tartaruga, a tartaruga, meu amor. Que tipo de peripécias é que te aconteceram, por exemplo, nesta última viagem? Tinha um amigo meu ao meu lado, que era o Migueles, o latim, e a caravana começou a tremer e o meu amigo dizia Ah, isto são pedrinhas que estão na estrada. E eu, ok, continuava. E ela fala, mas as mudanças não estão a entrar, isto está a tremer muito, é estranho. E eu olho para trás. E tinha uma nuvem de fumo gigante. Eu acho que isto não são pedrinhas. Bem, nós começamos... É pá, para, 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 para. Paramos a caravana na berma, tira a chave da caravana. De repente vejo uma nuvem de fumo densa, o motor continua a trabalhar mesmo sem a chave e ficamos ali 10 minutos completamente em pânico. Não sabia o que havia de fazer. Foi horrível, horrível. Depois, de repente, a nuvem começa a baixar e há uma fila de trânsito. Não acabava. 5 quilómetros. Eu posso dizer isto na minha vida que é, eu parei a Bordeus. Estou lá para a estrada. Depois aconteceu muitas vezes, dormi muitas vezes com camionistas. Paravam os camionistas e eu parava a minha caravana... Não, dormi calma, calma. Não, não. Na estações de serviço. Eu tenho imagens disto da minha caravana, mesmo parada entre dezenas de camiões. Fui remissado pela polícia. De repente tinha 4 pastores alemães dentro da minha caravana. A sujar tudo. Isso é ridículo. E achavam que eras o quê? Drogado. Acho eu, quer dizer...